Lá vem a porca Os DC decks, sorry Caralho! Comand games rápidos da Pig Oxa Era eu que tava nesse gênio, né? Nossa, que... Ah, sério que ela só deu esse walk? Ela só deu um walkzão simples, então Não tem bambuz, né? Tem bambuz, né? É uma jungle, né? Desce Acho que ela ia dar um walkzão Deu um walkzão Ah, 2play... Nossa... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... É uma Gastei DH a toa, mano Mas, quanta pallet, mano! Tô X1 Ronin aqui em Wreck Então mania machucada Ah, beleza, não tem ninguém Ah não, o Kroving tá vindo aqui Beleza, Kroving Tamo junto, mano O cara me abandonou, velho Mano, o que tá acontecendo aqui? Ela realmente só quer chase em mim Ah, me perdeu? Ah Deu, hein Ah lá, ah lá Começou Eu tô com dois baguizinhos de condenação já, mano É meu fim Ah, que? Ah, mano, é muito forte Nossa Pulei Ih, achou que eu ia pular mesmo Caraca, vocês viram a velocidade que ela pulou a janela da check, mano? Ah, você voltou em mim, velho Ela achou que eu ia pular a janela de novo Tô na mente dessa Sadako, eu queria Cê é louco, velho Que buff é esse da Sadako, mano? Moonwalks, mind game Mind game Ah, eu vou correr pra check, eu não sou maluco Essa Sadako piscando aí, sai por fora Voltei, dropei Um to play aqui, velho O que ela ia aplicar o Erups? Gala Oxi Ah, ela esperou a balançada agora, ela tá preparada Ah, eu vou grindar Ah Ah, eu vou tomar mementa daqui a pouco, velho Por favor, tem a palha de nove, tem a palha de nove, tem a palha de nove Ah, tem que o gods É muito rápido, mano Mano, tu tá em mim Ah, ele esperou o DH, mano Que cara tava em mim, velho, esse tempo todo, mano Será que é a mesma Sadako de sufocation buscando vingança? Aplicou o Erupsion Compi mesmo Mano, mano, eu acho que é a mesma Pior que eu acho que é a mesma, cara Vocês viram lá, respeitando a balançada, que nem aquela lá do sufocation Vamos ver se ela pula rápido Ela pula rápido? Não consegui analisar Pula normal? Ah, então não é a mesma do Não é a mesma do sufocation Nossa, eu consegui até pegar o voucher de novo, ela vacilou Não tem dor isso? Obrigado pelo tank, chupo dei É que Sadako em Wrecker's Yard é muito forte, mano Aí ele tem que dar um help, senão eu tô na merda Não é o que eu tava pensando, eu tô afimzão de usar Merothman, mano O Chupay tá levando a sério demais mesmo, cara O Chupay quer mesmo dar um nohook, velho Deveria ter ficado na check, fiz merda Ah, fiz nada, tá safe, tem uma pedra com pallet Mano, por que que as Sadakus hoje só me querem assim? O que que tá acontecendo, mano? O que que eu fiz pra você? Será que eu fui parar no grupo das Sadakus, mano? Ah, pera Eu tinha dei H ainda? Ah, eu tava blindness, eu achei que eu tava exausto, mano Ela me perdeu Ela me perdeu Quer ver que o Chupay, ah tá Deixa eu falar, quer ver que o Chupay não sabe onde é o portão?